Música Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Banheiro nas Maravilhas Ou para quem já estudou inglês ou está fazendo um cursinho maneiro Toilet in Wonderland Nesse episódio nós vamos ficar carecas E piscar na tela Mas na verdade deixa eu tirar Eu não gosto de virar os carecas Por que eu disse isso? Conta uma pessoa careca Deixar eu socar como 7 aqui É Bom, aqui vamos ver o que aparece aqui Continua sendo o caranguejo Ok, vamos Piscar para cá, não tem nada Ali tem o Abrigo do Inferno Eu estou sendo agredido Ah tá, ele é meio que um teste pras coisas. Não é fácil ter sexo assim, sabe? Ah, ele é o Hottie. Ele é Hottie. Tá, vamos... Aqui embaixo, vendo o que dá. Onde nós tínhamos a menina Tarsila do Amaral. Ela é uma amiga, é ok. Isso aqui também dá um ar de rir. Então o cara ali tá no ataque plástico, será que é uma luta? Não, não é uma luta. O que que é? Que temos esse cara aqui, que é um... Bom, soquei eles. Trame. Eu não deveria ter socado ele, né? Bom, vou socar ele de qualquer forma. E ninguém poderá me impedir de fazer tal coisa. A não ser que apareça alguma coisa. Bom. Continua sendo uma tabela piscante. Vamos bater nesses bichos mais um pouquinho. Aqui, ele leva alguma coisa? Não, não é mesmo? Ah, que bicho é esse? Bom, vamos tocar no laxante. Obteve laxante? Tá, agora... Ah, tá, eu bati automático. Entendi, eles eram bichos de bombas. Tá, agora que eu obteve laxante, o que isso significa? É, eu não posso beber laxante. Posso? Não, acho que não. Tá, esse bicho não fez nada. Vou voltar lá em cima. Não, vou continuar não fazendo nada. Vou socar ele. Legal, saiu baratas da boca dele. Tá, e agora? Agora eu tenho que saltar lá dentro. Será que é isso? Ah, ué. Tá, o que tem que... Ah, aqui tem uma coisa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, cara? Ué, saiu baratas aqui? Mas, não fez nada? Não, não sei nada. Ah, não vou virar. Legal. Bota aqui. Não. Vou tentar fazer mais coisas. Ah, aperta a X. Aperta... Eu pego laxante, mas o laxante não aparece mais. Jogo confuso. Tá, tem que bater aqui no canto. O que isso faz? Isso não faz nada. Só atira barata. Tá, tem que pagar as baratas na ordem. Não tenho certeza. Não faço ideia. O que que está acontecendo? Dane-se. Eu não sei o que fazer aqui. Eu vou deixar isso falar. Pois... É um trabalho para um outro dia. Uma outra hora. Taxa 89%. Taxa de quê? Bom, já ia ter ido para o abrigo do inferno lá, então. Vendo o que dá. Será que aquela mulher... Ah, aqui tem aquela mulherzinha lá. Ela tem alguma coisa. O que dá para o abrigo do inferno? Bom, vou fechar com ela aqui. E... Ué... Faz alguma coisa, mulher! Qual é? Fica aí parada. Só observando. Ué... Vamos lá no lugar com a atenção. Tá. Ok, foi uma coisa... É, aqui agora eu posso avançar, já que não tem... Oh, shit, atenção aqui ainda. Ruivinha! Você tá viva ali andando? Mas que porra é essa? Nós pensamos que tu tinha morrido naquela explosão mais cedo? É por isso que estamos todos reunidos aqui. É! Ui! Isso é melhor para a cabeça. Bem, você não ganhou a corrida, sem dúvida. Você ganhou a corrida, sem dúvida. Ninguém! Ninguém supera aquilo. Estão pensando em passear até a pôr do sol. Então use esse lugar como quiser. Ei, quero te agradecer por ter mostrado aquela corrida louca! Como aquela. Hasta la vista, baby! Ok, agora eu sou o herói dela. Vamos entrar aqui no negócio. Ah, tá. Isso aqui é outra história. Que eu não vi. Que ele é um bom. Beleza. Tá, aqui é o quê? Aqui é o médico. Bocão lá. Legal. Tá virando, tá fazendo conexões. Para! Eu sou uma pacífica bovinha. É, ali tem uns caras da esquerda e da direita. Não tem? Será que sou brigando ainda? Não, eu continuo morrendo para eles. Vamos fazer o quê? Ah, posso entrar aqui e matar todo mundo? Porque sim. Tá bom. Antes eu não podia fazer isso, mas agora eu posso? Por quê? Tá, agora com a tênis eu voltei para cá do mesmo jeito. O que é que eu vou precisar? Constipação. Você salvou-o seis vezes. A Odisseia sem mancha. Que jogo mais composto. Vou botar uma coisa para quebrar ali. Será que significa alguma coisa? Provavelmente. Vamos subir aqui na terra do japonês sem rosto. Me ver no que dá. Oh, tem uma espada aqui. Que legal. Túmulo do time malvado. Ruivinha! Tenho uma coisa para te dar. É a minha moto. Mudei algumas coisas por ser. Ela não aguenta... Ela aguenta... Agora ela aguenta um cabuns e vacas. Não diga nada. Apenas pega. Não preciso disso mais. Eles morreram? Chegou a moto do chefe. Oh! A piada é que está todo mundo morto. Você quer ver que é um purgatório? Sei lá, mano. Tá, a moto do chefe e a... Botão? Botão? Que medo? Garrafa? Não, garrafa. Deixa eu enxergar a garrafa. Porque tem uma região com símbolo do Davi. Que levaram para uma outra região. Vamos checar a coisa aqui. Cara, a música de tutorial de Kirby é uma escolha excelente de trilha sonora. Eu amo essa música. Não, eu posso entrar na água. Peraí, é um lugar na água. Templo subaquático. Uau, essa introdução foi anerteio pra caramba. Essa introdução foi bastante parecida. Tá, agora entramos no Templo Subaquático da Criança do Moneca. E o que nós vamos fazer? Para com essa merda e você não morre. Eu vou. É isso. Fazer nada. Legal, deixa eu ficar animado. Vou girar. Não? Tá, só isso aqui. Só fica falando isso? Mas se eu só... Socar é a única ação que... Se eu deixar equipada, ela faz alguma coisa. Tá bom. Então, vamos continuar. Caramba. O que eu fiz? O que aconteceu? Porra, eu vou voltar lá e ver no que dá. Eu não queria realmente pegar aquela coisa. Eu queria era pegar o... O laxante. Vamos, param. Tá, isso faz barulhinho. Ih, eu consegui outro laxante. Sai daí, vamos ver o que tem pra cá. Ó, tem uma terra preta e branca. De ambos. Mas o que? Consegui o Akebono. Grande Akebono. Peraí. Não, Akebono é uma coisa que eu consegui? Ok. Mas o que é que era o Akebono? Eu quero ter um cachorrinho. Salmão? Grande salmão algum? Tá, isso foi legal. Isso foi legal. Por favor, me dá a tela. Ah, se fosse a tela seria lógico. Game over. Peraí, eu morri. Esse game over foi legítimo. Mas por que? Por que que esse foi legítimo de todos? Eu não entendi também, mas. Tá, o salmão vai... Aparecer aqui. Tem que desviar dele. Ahá! Relave nele! Mata também! E rapaz, o salmão é forte, hein? O salmão é esperto, cara. Tá, eu morri. Ok, já entendi. Eu achei que esse jogo não ia ter game over. Ainda bem que eu salvei. Senão, eu teria muito errado. Essa coisa. Eu sei que aquele cachorvinho ali deve ser algum item. Ou de alguma coisa. Tá, desviar que eu salmou. Espera um pouquinho. Vamos lá. Ótimo, agora... Uau! Isso aqui já tá virando uma wanna be the guy! Isso aqui tá ficando idêntica à wanna be the guy! E isso me deixa super empolgado. Porque... É um RPG, só que... Um... Um Plataformer? Zoado? Injusto? Meu, eu tô gostando do que tava acontecendo aqui. Por mais que eu tirem um ano. Tá, vamos desviar dele aqui. Vamo... Ok. Primeiro desviado do céu. Vamos salvar. Beleza. Com a coisa salva, vamos... Desviar? Desviar ele? Desviei, caramba. Bro. Não peça não, bro. Desviei. Por que que ele não deu certo? Ih, começou a sessão Game Over. É, sempre uma tradição aqui, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, de receber Game Over nesse superjogo. Ah, ele aparece antes. Tá, tá. É pra te dar o susto mesmo. Beleza. Eu não tinha sacado isso. Eu achei que... Você tinha que lurar ele e depois desviar. Tá bom. Vamos continuar. E essa arte de pente é maravilhosa. Tem que ficar aqui na frente e... É. É. Ele vai fazer isso aí. Não? Ótimo. E agora... Ele vai vir... Da onde ele vai vir? Sobretudo o gato 11. Olha isso. O que ele vai vir? Ele vai tapar na volta, né? É... Eu chuto que ele vai estar na volta. Ih, cadê? Oh. Hã. 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 Não? Ótimo. Agora mais Final Fantasy. Prelúdio. Peraí, quem que é aquele? Que merda é aquele? Ah, é o pai dele? Putz, agora ele ficou vermelho por algum motivo. Meu, é glorioso. Tá bom. Esse é o seu pai. O que você vai fazer? Elogiar ele. Dar o gato pra ele. Elogiar ele. Ele parece satisfeito. O que você vai fazer? Dar o gato pra ele. Você vai comer o gato? Já tinha que dar o gato pra ele. Mas... Eu perdi o gato Horizon já. Eu não sei pra que ele servia, mas... Bom, agora já foi. Isso foi uma cena. Já voltar? Vou matar? Salmão? Salmão. Perfeito, salmão. Tá. Uau, você me assustou. Que engraçado. Você não deveria estar aqui. Hã? Por quê? Porque eu tenho hemorróida. Que? Você tá rindo de mim? Não gosto de rir das graças. Você gosta de rir das graças dos outros, né? Puta merda. De novo? Não. Agora eu piorei. Por ter que estar muito alto. Merda, você vai me pagar. Ok, agora temos esse ano, os gigantes. Tá bom. Quero entrar aqui no... Merda, não me trate como um idiota só porque eu tenho crise em um morro. Não, tranquilo, cara. É compreensível. E eu dei o gato, mas o gato tá aqui? Não, nada. O Horizon saiu. Agora eu só morro a gente pior em mim. E vai passar por cima? Não. Só ficar na frente mesmo. E eu fui para lá, mano. Ah, não. Você não vai sair. Da mesa de novo. Não se é tão fresca. E coma logo o peixe. Eles são ricos em valores nutricional. Então coma tudo direitinho até sobrar os espinhos. O quê? Você não quer comer o peixe porque você tem pena disso? Pare de ser estúpido e coma isso logo. Oh, eu sou o salmão. Ela é o salmão que eu... Ele é o salmão que eu comi a força. Ah, legal. Maldito. Me deu lore para poder me lurar para a morte. Miserável. Miserável. Isso é uma coisa imperdoável. Jogo, você perdeu o meu espírito. Na hora. Na hora. Perdeu o espírito. Na hora. Eu vou... Que bom. Perdeu a coisa aqui. E eu estou brincando. Perdeu o espírito. É um jogo bom. Eu não estou gostando da sedeira. E... Vamos chamar a coisa aqui. Salvar. Eu não sei sempre salvar. E eu... Eu... Desviei. Desviei, jogo. Eu me vim com essa. Eu juro que eu desviei. Eu apertei para trás. No momento certo. Então... Você me deve... Você me deve as explicações. Ah, consegui. Beleza. Ótimo. E agora eu aparecer aqui não? Não. Vamos salvar. Que agora eu tenho cara... Miau. Ok. Isso me bugou um pouquinho. Ih, passei. Beleza. Ah, salmão. Tá. Vou dizer que vai aparecer. Aqui. Sobe. Vamos salvar. Leva o chate. E ele vai aparecer. Olha aqui ele vai aparecer. Ele só está esperando para aparecer, né? É... Aqui. Interagindo com o coelho preto, ele te levará para as salas privadas. Você quer voltar para as salas privadas? Ah, não. Não, aí não. Pera aí. Vamos por aqui mesmo. O cachorrito. Posso socar o cachorrito? Legal. O cachorro, ele meio que entra no... O que que ele ia fazer? Tá bom. Lembrando que o salmão, ele não apareceu ainda. Papai? Papai? Oh, papai. Rapaz, papai. Eu não vou deixar você ir em lugar nenhum. Fica com o seu pai. Agora, vamos virar em um só. Caranguejo. Caranguejo. Swash. Que é tu? Adivinha só, um caranguejo todo gostoso. Mas se você não percebeu ainda, vamos se deixar em um lugar por três dias, quatro noites, e pode comer de tudo. Na Marilândia? Sai da frente, se não te ataco. Oh, se me atacar, eu vou atacar. Oh, se me atacar, eu vou atacar. Ufa, cheguei bem na hora. Oh, louco, você chegou bem na hora, salmão. Valeu mesmo. Qual é, salmão? E aí, Arizon? Não, Arizon, perdão. Arizon. Você voltou? Agora vamos para trás? Peraí, antes vamos... Vou tentar cair no bait aqui do salão. Não, não caiu no bait. Não caiu, eu achei que ia cair no bait do salão. Mas não foi o que aconteceu. Tá, temos a terra do cachorro. Esse cachorro rolando para o filamento dos meus olhos. Isso sim é o teu dançador. Ah, cadê a sua mão? Oh, e... Ah, e... Oh, oh. E aí? Cadê? Não? Beleza. Ok, vamos salvar. Acho que eu devo fazer uma toalha por vez. Está muito frio hoje. Você está procurando alguma coisa? Bem, boa sorte. Procurando essa coisa. Aqui temos um belo cenário. E uma privada. Uau, vamos ver qual é a da privada. Não, não, só. Voltou. E temos um cara que... Quando estiver lendo isso, não estarei mais nesse mundo. Ha, isso mesmo. Tá bom. Tá muito bom essa cidade dos oceanos. Isso aí, paz e amor. Cara mesmo. Carta do canaio. Quem é você? Nesse mundo, há apenas dois tipos de pessoas. Aquelas que conseguem se soltar sem problemas e aquelas que não conseguem. O destino desse mundo depende de quão condicipada você é. Para ser, claro, aí é sua irregularidade à linha deste mundo. Quanto menos e menos prisão de ventre você tiver, os habitantes daqui vão conseguir sair. Tá bom, tô compreendendo. Em outras palavras, quanto mais você se aliviar, este mundo mais... Este mundo vai entrar em caos cada vez mais. Não precisa esquentar a sua pequena cabeça. Porque isso é o que eu estou esperando. O próximo episódio mais coisas bizarras desse tipo. Até lá.